Olá, bem-vindo ao meu ateliê aqui no YouTube. Eu sou o André Maurício, professor de desenho e pintura. E no exercício de hoje, na aula de hoje, eu vou mostrar como nós vamos fazer esse desenho aqui para depois nós possamos pintar esses mirtilos. Então, fica comigo que eu vou explicar passo a passo aqui em tempo real toda a estrutura de como a gente vai fazer, todo o passo a passo para você realizar, aprender a realizar esse desenho aí à mão livre para depois a gente poder pintar também. Fica comigo, essa é a primeira aula. Muito obrigado pela sua presença. Fica de olho aí no vídeo. Bom, pessoal, para o exercício de hoje nós vamos precisar aqui, eu tenho a tela. Na verdade, aqui não é bem a tela, é o tecido esticado. Esse tecido está no tamanho de 30x40, porque eu tenho a foto aqui no formato 20x25. Quando eu ampliei, multipliquei os dois lados por 1,5, deu um pouco menos do que essa proporção, daria 30x37,5, mas eu vou fazer sobrando. Bom, antes de desenhar, vou mostrar aqui os materiais. Nós vamos usar o lápis branco, um lápis pastel branco ou um carvão branco, lapiseira 05 do Grafite 2B e um carvão fino, além de uma borracha, é claro. Uma borracha branca macia. Eu uso a borracha sleeve da Faber. E aí, vamos pensar o seguinte. O primeiro passo é sobre visualizar esse formato. Se eu começar fazendo aqui o desenho de forma já pronta, pode ser que o desenho fique um pouco mais para a esquerda ou um pouco mais para a direita. Eu tenho que pensar inicialmente no aspecto de composição, como inserir essa imagem aqui dentro. Para isso, eu vou usar um recurso, que é uma folha transparente, para que a gente possa fazer a linha por cima aqui, arriscar por cima, para a gente identificar esse formato que tem o conjunto das frutas. Então, eu já tenho essa transparência aqui por cima da foto. Agora, eu vou fazer isso. Identificar e identificar um formato geométrico, onde eu vejo os grandes ângulos. Eu não vejo uma mudança, assim, muito de detalhes. Eu tento inserir essa imagem dentro de um formato meio que geométrico. Então, eu já tenho esse posicionamento central das coisas. Que seria o que a gente chama de linhas-guias dessa parte, ou a estrutura toda. Lembrando que aqui nessa tela, eu estou usando só o tecido e não a tela. Em casa, você pode usar a tela já pronta, mas é o mesmo tecido que vem na tela. Eu vou deixar um vídeo aqui nos cards e na descrição, de como preparar esse tecido, como eu preparei de cinza, e por que da minha escolha do tecido ao invés da tela, já que é um estudo de frutas, uma continuação aí de uma sequência de vídeos que eu estou fazendo sobre estudar as frutas separadamente, cada cor, uma cor de cada vez. Hoje nós vamos estudar aqui a cor azul, mas antes de mais nada, precisa estabelecer o desenho. Eu tenho aqui a linha vertical e a linha horizontal, que foi mesmo feita na foto. E agora, a partir disso, eu já tenho essa referência dessa proporção, mais ou menos dessa forma. Então, eu faço uma estrutura mais geral, que esse formato é um pouco mais simples de se desenhar do que as frutas em si ainda. Desenho o que seria o cabo, aqui o caulo, e o eixo principal da folha, que vem aqui até chegar no meio aqui da imagem. Então, essa é a primeira estrutura. Uma estrutura básica. Depois eu passo a pensar o formato que cada uma ocupa. Eu vejo aqui como esse primeiro círculo está próximo, é um círculo meio achatado, como se fosse uma elipse. É um círculo que está próximo do meio. Então, eu estruturo ele de uma forma mais livre e, assim, desenhando, né? Lembrando que eu já venho falando isso em vários vídeos, desenhando, movimentando o meu braço, não movimentando a ponta dos dedos, porque eu teria um movimento muito limitado. Então, esse semicírculo aqui, esse outro círculo aqui, o outro menor, um aqui que está parcialmente. Eu já venho avaliando também os espaços vazios. Lembrando que espaços vazios são esses pedaços que tem do fundo. É chamado também de espaço negativo. Eu vou analisando esses espaços negativos. Eles me ajudam a compor a estrutura dos espaços, né? Então, eu venho aqui com esse espaço. Essa é a maior fruta, né? Na proporção maior. Mais uma aqui para baixo. Então, esse primeiro esboço eu faço bem leve. Até o motivo de se fazer com o carvão é porque é fácil, se eu quiser tirar, só de passar a mão já quase que já sai. E é importante eu estabelecer alinhamentos. Vou explicar agora como que são esses alinhamentos. Aqui também eu analiso os espaços vazios para fazer essa parte do cabo, né? Então, a cada momento do desenho, a gente trabalha uma forma de observar diferente. Aqui eu tenho um pequeno espaço vazio. Aqui eu tenho outro. Esse espaço, inclusive, do ponto de vista geométrico, ele parece um trapézio. Esse outro aqui lembra um triângulo, né? Então, ao invés de eu pensar no cabo em si, no talo das frutas, eu vou pensar nos espaços. Aqui é um retângulo bem estreito. Aqui até aqui. Aqui é uma espécie de trapézio. E aqui lembra um triângulo. Fazendo isso, naturalmente, eu faço o cabo, né? É só uma questão de mudança de visão. Agora vem os alinhamentos e a proporção. Eu escolho uma das frutas. Pode ser essa, alguma, qualquer, para começar. Vou começar por essa. Para ver a inclinação. O eixo dela é aqui. O eixo seria aquela divisão central, né? Para estabelecer a proporção. Ou seja, eu preciso que o lado direito, dividido por uma linha central, seja igual ao esquerdo. E aí eu já começo a estruturar, que é a parte central daquela parte. Essa parte aqui, não sei o nome aqui. Lembra uma estrela aqui, né? Então, aqui a gente vê que um triângulo e um outro e um outro. Então, essa é a primeira fruta. A partir dessa, eu já preciso fazer as outras com uma determinada comparação. Por exemplo, aqui eu vejo que a largura dessa com a altura, né? A largura é bem maior. Então, eu confiro isso na minha. E a partir dessa, eu vou comparar as outras com essa. A largura dessa é essa proporção. A outra é maior, menor ou igual? A outra tem que ser um pouco menor. Então, no momento que eu faço essa, a outra tem que ser um pouco menor. Se não tivesse, eu teria que corrigir. Inclusive, essa devida proporção, eu acredito que ela esteja bem próxima de redonda. Ou seja, a altura e largura vai ser a mesma quando a fruta é redondinha, né? Então, bem nesse sentido, bem redondinha. E aqui o eixo, né? Essa estrutura central, tá assim um pouco inclinada. Se a gente olhar, parece aqueles bonequinhos. Parece uma cabecinha aqui, dois bracinhos. E essa parte aqui de baixo encosta no meio. Então, eu faço essa estrutura e faço esse bonequinho. A parte superior, aqui como se fossem os dois bracinhos. É claro que depois nós vamos ter algum ajuste, alguma coisa que vai poder corrigir. Igual, por exemplo, quando eu faço essa parte, eu vejo que, para me terminar essa fruta, eu tenho, no mínimo, outro tamanho desse. A partir do braço aqui, né? Então, eu pego esse tamanho e coloco ele aqui. É outra forma também de medir proporção, para ver se está batendo as coisas, né? E agora, a partir desses, eu vou alinhando os demais. Essa fruta superior está um pouco alinhada antes do final dessa e passa entre essa parte e aquela, mais ou menos no meio. Então, eu já posso fazer isso, puxar essa estrutura aqui e fazer dessa forma. Agora, eu já venho aqui. Essa está aqui, ó. A outra fruta está alinhada no braço, né? Do que seria essa parte aqui, né? Eu chamei isso aqui de braço, né? Mas, essa voltinha escura aqui, ela está nessa altura e termina aqui, ó. Rente a essa. Só que não é tão larga igual eu coloquei. Ela é bem estreita. A largura dela é a largura desse, dessa parte escura aqui, ó. Então, essa largura tem que ser assim, bem estreita. Isso já é uma coisa que eu vou corrigir e ajustar aos poucos, ó. Então, eu já estruturei essa largura, que é uma parte escura, então, já posso preencher um pouco. Essa outra foi a primeira fruta de referência, só vou marcar os pontos escuros dela. E aqui, eu já começo uma outra fruta, tendo aquele espaço vazio entre elas, que é menor. Agora, eu já vejo o tamanho e o alinhamento dessa outra fruta. Por exemplo, eu comparo com essa. Essa é a que eu tenho pronta, né? Eu não posso comparar com uma que eu não fiz ainda. O tamanho dela, comparado a outra, ela vem até aqui, nessa parte da estrela, né? Nessa parte central aqui. Então, o que eu faço? Eu pego o comprimento dessa, meço, aqui é onde vai estar essa parte da estrela, vai passar um pouco abaixo. só que para eu não colocar isso aqui, que tem um formato de estrela, interessante até fazer esse contorno antes de eu fazer para me identificar a forma. Esse é o método que usam para ensinar as crianças a escrever na escola, né? Colocam as crianças para contornar as letras antes de escrever as letras para identificar o formato. Esse triângulo está alinhado com o quê? A ponta dele. Não posso esquecer de alinhar as coisas. Ele está alinhado numa proporção, num alinhamento vertical, próximo daquela fluta superior. Então, esse triângulo vai estar nessa ponta. Aí eu faço bem de leve, que depois se precisar fazer correções. Antes de eu fazer essa parte, eu marco essa sombra, que é uma sombra mais escura, e uma outra manchinha aqui, que essas manchas vão me ajudar a compor também o desenho, vão me ajudar a estruturar e vão me ajudar depois na hora de pintar também. Aí eu já venho olhando as outras partes da estrela. Daí muitos se perguntam, mas hoje em dia tem muitos recursos de desenho que são muito mais simples. Carbono, o Datashow, um projetor, um quadriculado, é tudo muito mais fácil, mais prático. Sim, com certeza. A questão é que se você desenvolver o desenho, se você despertar essa percepção que o desenho desenvolve, isso vai ser de grande valia no momento de pintar, vai ser um diferencial grande. A gente já tem esse senso de alinhar coisas. Porque quando a gente está pintando, a grande maioria das vezes a gente perde algumas coisas, alguns formatos, enquanto a gente preenche alguma parte de alguma cor. e se a gente tem esse senso de espaços e de posicionamento, já é um grande benefício para a gente, com certeza. Bom, fazendo os dois cabos, agora a outra fruta, da mesma forma, eu continuo alinhando. Ela está alinhada um pouco mais alta do que essa. E isso é assim. Também, quando eu faço isso, muitas pessoas me perguntam, mas toda vez que eu for desenhar, eu tenho que pegar uma transparência e fazer isso? Não, não necessariamente. Se você acha que vai te ajudar, pode usar, não tem problema nenhum. A questão é que depois a gente vai olhar as coisas e já imaginar esses alinhamentos meio que naturalmente, sabe? Vai imaginar ângulos, vai imaginar eixos, mas até a gente imaginar se for preciso, pode usar esses recursos. Até porque se chegar um determinado momento que nós formos fazer desenho ao vivo, não vai ter como a gente fazer essas, usar uma transparência. Até tem, mas são meios mais complexos. Então, é interessante a gente desenvolver esse senso de percepção. O tamanho dessa fruta, por exemplo, comparado à outra, será que é o mesmo? Aí, como eu já fiz essa e já fiz a outra, eu passo aqui e meço com a outra. E a altura dele, a largura, dependendo do ponto de vista, é o mesmo da outra, também é o mesmo. Eu vou fazendo isso e ajustando. Ó, ficou menor, esse tanto menor. Então, significa que eu tenho que aumentar um pouco. Na largura, na altura, não. Vou aumentar um pouco só no comprimento para ela ficar mais cheinha. Então, isso é coisa que a gente dá um pequeno ajuste. Eu venho com a borracha tirando naquele pedaço. Ou até ela não aceita muito apagar quando a gente faz com lápis grafite, né? Então, de repente, se for fazer com lápis, tem que tomar cuidado de fazer com lápis de forma bem suave, né? Porque senão dificulta bastante para apagar. Então, aumentado a forma, agora sim, já aproximou bem a proporção dessa. E a última, que é essa aqui, que encosta na outra e agora ela vai ficar um pouco mais curta. E eu venho fazendo as manchas também. As mais escuras, né? Então, está basicamente estruturada e o esboço inicial desse desenho da parte das frutas. Eu vou puxar o cabo aqui. E engraçado que para fazer as folhas, eu já penso de uma forma diferente. Eu já penso em ângulos. Aqui, por exemplo, eu pego o eixo central de cada folha e vou fazendo isso. Imaginando o alinhamento dele. Então, ele está apontando aqui. Esse aponta nessa área. esse está para baixo, como já tínhamos visto. Esse faz uma curva. Isso é bacana porque cria movimento, né? Ou quando se tem folhas, ela cria esses movimentos, né? No olhar de quem está observando, vai criando esses pontos de direcionamento. Então, eu pego a primeira aqui, que é essa folha que sai daqui e vejo que ela está mais alta do que esse mistilo. O mistilo está aqui, o último lá em cima. Ela sai em direção ao centro, faz uma pequena curva. Um pouco à frente dela sai essa e passa um pouco à frente aqui, bem próximo do centro. Dessa aqui, sai uma que vem para cá e dessa vem aquela que já sai para cá. Essa aqui já em relação a uma linha horizontal ela está subindo o ângulo. Essa aqui desce em direção a essa e depois eu vou continuar avaliando os espaços vazios. Esse é um espaço vazio, esse também é um espaço vazio triangular e esse também é. Então, tudo isso é importante eu ver após fazer essas estruturas dos alinhamentos, é importante observar esses espaços vazios. A partir de agora eu já começo a partir daqueles daqueles eixos, né? A partir daqueles eixos eu começo a fazer a estrutura da folha. Porque agora a chance de eu cometer algum equívoco já é bem menor já que eu tenho essa estrutura já esboçada, né? A partir de agora eu já posso tirar a transparência e começar a fazer o desenho de valor, né? A anotar, fazer uma anotação dos valores com um pouco mais de precisão. Bom, nessa etapa eu já tirei aqui a transparência e eu vou começar a definir com o maior número de detalhes possível o desenho. E essa questão de definir ou não os detalhes aí depende de pintor pra pintor, né? Depende de desenhista pra desenhista. Porque algumas pessoas preferem já começar a pintura a partir desse momento. E eu já prefiro fazer um desenho um pouco mais detalhado, sabe? Eu acredito que quanto melhor for o desenho menor a dificuldade depois pra se fazer a pintura, né? Então aqui eu vou demonstrar nesse primeiro aqui, detalhando um pouco mais a parte interna. Aqui eu já faço uma anotação dos valores, ou seja, aqui vai ser uma cor praticamente preta, um azul muito escuro, aqui já não é tão escuro e tem alguma coisa no centro aqui. A parte superior é uma parte mais clara, então é onde eu venho fazendo essa anotação com o lápis branco. que são um dos valores mais claros, né? Então eu já começo a ter uma uma noção melhor sobre a questão da luz e sombra. Aqui eu tenho luz refletida, realmente objetos arredondados apresentam essa característica, né? Que é uma luz que bate em outro local e volta, né? Isso lhe demonstra melhor que o objeto é arredondado. E faço essas pequenas manchas, né? Então essa mancha com essa um pouco maior e esse lado aqui é o lado da sombra. Então eu faço um pequeno sombreado. Assim, passando o bem de leve, né? O carvão. Essas manchinhas aqui não tem problema, ficam um pouco maiores, né? Se caso precisar mais precisão ainda de detalhes, eu ainda posso utilizar a lapiseira 05. Com um detalhe, a lapiseira 05 do grafite 2B eu preciso ter bastante cuidado, pois ela se eu passar e cometer algum erro, já vai ser uma coisa um pouco mais difícil de se apagar. Então toma cuidado dentro dessa questão aqui. Aqui, por exemplo, é um lugar que já é aconselhável usar a lapiseira porque é muito específico, né? Muito pequeno o espaço a ser feito essa estrutura. Bom, como é o desenho aqui agora ele vai ser meio que repetitivo antes de chegar na folha, eu vou fazer um pouco mais eu vou fazer continuar fazendo os detalhes só que eu vou deixar o vídeo um pouco acelerado pois vai ser o mesmo o mesmo processo para as demais frutas, né? Para os outros mistérios. Só atento a uma pequena observação. Como eu sou direito, eu sou eu busco trabalhar da esquerda para a direita porque aqui eu vou desenhando assim e vou encostando onde eu já desenhei. Se caso eu tivesse começado por essa fruta e for desenhando encostando nela eu vou estragar. Então no caso se eu fosse canhoto de repente seria ideal começar por essa e dar direita para a esquerda é só uma questão de auxiliar e a gente pode ir definindo o desenho e apagando os traços tirando o excesso aqui do do que sobrou dos traços feitos no esboço aqui que dessa forma vai ficar só o desenho. Eu vou dar um pouco de continuidade aqui nos demais e já já eu volto em tempo real aqui para falar com vocês para a gente finalizar o desenho aqui demonstrando como vai fazer essas folhas. Outro fator de grande importância que eu estava desenhando aqui e lembrei e resolvi parar aqui por em tempo real novamente para explicar é o seguinte não pular nada como se não pular eu não vou vir aqui nessa fruta e fazer a parte final dela antes de ter feito as manchas internas porque ao fazer as manchas internas pode ser que o formato geral dela se se mova se molde né então vou fazendo assim primeiro essa mancha que é uma linha subindo um pouco a triangular depois dessa mancha a outra mancha após ela que é uma manchinha superior tem uma linha um pouco inclinada e aqui uma outra manchinha perto dessa mancha eu tenho um claro quase um brilho meio fosco não é um claro tão acentuado assim então a partir dessas manchas que eu vou fazendo aqui com a lapiseira já que são bem claras eu vou tendo um senso de localização melhor eu vou meio que identificando o formato através das manchas aqui tem uma manchinha bem escura na sombra e depois dessa mancha aqui que é um formato quase triangular eu tenho essas duas manchas azul mais escuro vou um pouco mais embaixo delas bom e o conjunto de todas essas manchas me ajudou a chegar aqui nessa mancha aqui porque esse triângulo eu vejo esse formato aqui como um triângulo ele está alinhado quase como se encostasse nessas duas manchas então essas duas manchas me ajudam a localizar e ele está um pouco para baixo é onde eu já faço esse preenchimento meio outro e o outro triângulo aqui hoje eu vou lembrando de avaliar o espaço vazio junto juntamente com o desenho não só o desenho da forma e vou sempre alinhando aqui é bem fino nessa estrutura e aí depois ela faz uma saliência para fora ali e observando o espaço vazio é tipo um um jota aqui assim uma voltinha aqui e aqui um outro espaço triangular formando o outro então naturalmente assim fazendo pedaço por pedaço consigo já estruturar melhor a semelhante assinar o nosso nome a gente não começa na primeira letra e pula para a última a gente vai fazendo letra por letra até porque senão fica um espaço muito grande ou muito pequeno entre as letras e aí eu marco a parte da sombra que é essa parte aqui embaixo eu encosto o carvão aqui encostando e puxando porque dessa forma fica mais escuro lá no começo fica mais claro para onde eu estou puxando levantando aquele lápis e ainda ajudo com o dedo aqui para suavizar essa transição bom então está finalizada aí a parte das frutas e agora eu venho com a a parte dos galhos lembrando que mais uma vez o ponto principal na hora de se trabalhar os galhos é a parte de observar os espaços vazios eu venho buscando fazer o desenho sempre fazendo a análise desses espaços vazios e pensando em ângulos né para isso eu tenho que imaginar que ela sempre tem um pensamento uma linha vertical e uma linha horizontal para para que se sejam de referência para poder estruturar bem as formas tipo alinhamento essa está um pouco à esquerda né esse esse primeiro traço está bem rente a fruta o segundo está um pouquinho mais afastado termina um pouco mais alto significa que o ângulo dela pode ser mais um pouco menos assim e mais um pouco inclinado inclusive a parte que encosta está rente nessa parte superior e assim eu vou estruturando esse cabo que é muito escuro e é o cabo que está na sombra eu posso preencher para o desenho não ficar muito complexo não ficar muito confuso os traços de esboço os traços que foram ficando que eu não vou utilizar eu posso ir retirando o excesso principalmente aqueles que foram feitos com o carvão inicial e aí tem um pequeno espaço e a gente precisa se permitir também pequenos erros pequenos erros que eu digo assim pequenas dessemelhanças alguma coisa que esteja um pouquinho diferente isso se tratando de frutas e flores e natureza morta quando é uma pessoa e é um realismo ou realismo não se pode ficar diferente mas no caso de frutas e principalmente se for do ponto de vista do aprendizado a gente estiver usando como estudos é tranquilo de ficar pequenas diferenças tipo esse espaço ficou um pouco menor que o meu do que o modelo isso não vai afetar a estrutura do trabalho bom fica essa parte aqui do do esse pequeno tronco aqui né esse galho acho que não chega a ser tronco aí eu já começo a definir melhor os detalhes das folhas lembrando que é um exercício focado para o azul mas de quebra a gente já trabalha um pouco de azul e um pouco de verde também vou apagar aqui o restante dos traços vou dar uma apagada suada passar a borracha de forma leve para tirar um pouco o excesso e ficar um desenho bem suave porque aí se eu precisar fazer mudanças essa escovinha de desenho é ótima para a gente evitar de passar a mão no desenho porque isso pode estragar o desenho pode borrar tudo porque o carvão é um meio muito instável agora eu já começo a definir com um pouco mais de precisão esses traços aqui dessa primeira folha agora como eu já tenho aquela estrutura meio que esboçada do anterior do carvão agora é só uma questão de ajustar um pouco e sempre observando as proporções e aí aquele que foi do carvão eu vou tirando os excessos vou fazer essas duas folhas aqui e explicar elas e aí as outras também eu deixo aquele processo mais acelerado para não ficar um ensino tão tão redundante mais uma vez eu estou sendo insistente nesse ponto porque às vezes eu percebo que os alunos muitas vezes não não se lembram muito de observar espaços vazios que são os espaços entre as folhas e isso é de fundamental importância existe até um livro desenhando com o lado direito do cérebro da escritura Beth Edwards que eu super indico para você que quer aprofundar no estudo do desenho onde ela tem um capítulo inteiro que ela fala só sobre a importância do espaço vazio no desenho a estrutura do espaço vazio dos espaços negativos para a arte feito essas estruturas das folhas o que nós vamos fazer onde é verde claro ou amarelo claro eu vou passar o branco para definir aquelas não sei se os nomes aqui são nervuras os veios que tem nas folhas só o central mesmo esses que saem assim se quiser até pode desenhar mas não vai ser quando a gente pintar a gente vai perder eles se quiser desenhar pode mas não precisa ter esse não precisa fazer essa anotação não uma outra coisa importante é avaliar a proporção no caso aqui eu tenho uma linha do centro até na ponta da folha aí eu posso comparar alguma se eu quiser fazer a folha bem precisa vou medir com carvão aqui pode ser uma madeirinha qualquer ou o próprio lápis com carvão acho que fica melhor até para visualizar por exemplo a largura desta folha ela é qual largura ela equivale ao que? ela equivale a essa fruta não um pouco menos ela equivale do meio até ela equivale duas frutas juntas vamos ver dessa fruta aqui até no miolo dessa aqui então equivale a essa largura então tem essa fruta até nessa parte a minha folha vai estar correta se ela estiver desse tamanho se ela não estiver eu faço o ajuste ela teria que terminar aqui então significa que a minha folha ficou maior do que ela realmente é então eu vou fazer essa coleção terminar ela aqui e aí terminando ela aqui a outra também vai começar um pouco antes então isso é proporção é eu comparar a medida de uma coisa com alguma outra que já está pronta por exemplo o comprimento dessa folha aqui é desse tamanho é do tamanho de alguma fruta de algum estilo é exatamente do tamanho desse então eu venho e vejo essa fruta que é a mais larga de todas aqui eu já fui mais feliz do tamanho mas porque eu já tinha diminuído aqui então naturalmente diminuí aqui também essa estrutura para fazer as folhas vou dar uma acelerada aqui novamente porque as outras são repetição desse mesmo método de ensino e volto a falar com vocês aqui sobre se a gente vai fixar esse desenho ou não antes de pintar bom então finalizado aqui o desenho qualquer coisa depois na tinta eu posso fazer ainda mais alguns ajustes mais algumas correções mas por hora é isso um outro fator interessante que a gente pode fazer depois do desenho pronto a gente virar ele de cabeça para baixo e comparar com a foto a referência também virado de cabeça para baixo isso também é uma outra forma de ver de um outro ponto de vista e conseguir perceber pequenas diferenças e ajustar muito obrigado por acompanhar até no final de mais uma aula aguardo vocês aí nas próximas nas próximas aulas onde eu vou explicar tudo passo a passo para que a gente possa aplicar a cor aqui e eu tinha falado sobre a fixação eu não fixo fixar seria bater um verniz spray fixador aqui nesse nesse desenho então eu não faço isso porque eu acho que fica até um pouco para mim eu considero difícil depois para a tinta para absorver melhor a tinta para atrapalhar um pouco na absorção então eu vou pintar dessa forma mesmo acaba que a tinta às vezes mistura um pouquinho com o carvão mas eu deixei o carvão somente nas partes mais escuras então não tem problema se isso acontecer de certa forma é até interessante isso acontecer mais uma vez obrigado e até a próxima aula